e no vídeo de hoje que eu vou trazer aqui ó mais uma nova forma grega né eu tenho dois vídeos aí né sobre texturas né nas linhas gregas e hoje vou trazer para vocês aqui ó uma nova um novo um novo desenho né então não vamos iniciar aqui agora aqui ó e vou usar aqui uma fita de 25 milímetros né é o pessoal tá perguntando aí como é eu faço aí para a fita não soltar eu vou às vezes eu jogo direto aqui na parede aqui não costuma soltar não né mas hoje eu vou trazer um que não é uma ideia para vocês aqui ele está fazendo para não para fixar para a fita fixar melhor aqui ó direto no reboco né no caso que eu tô com a parede aqui tá imitando um reboco aí então a ideia é só tem um resto de tinta aqui sobra né resto de sobra de tinta onde eu fiz outros trabalhos aí eu vou fazer assim eu vou passar uma 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 demão de tinta aqui ó somente aonde eu vou pôr a fita né eu passo uma demão aqui ó para fixar melhor EA fita aí é o seguinte a primeira coisa eu tô com uma régua de nível aqui ó eu vou fazer um risco aqui ó que aonde que eu vou né passar minha fita para ficar né retinha aqui né se caso vocês não teram não não tem uma régua assim né uma régua de ponto de nível vocês podem estar fazendo o seguinte pode estar medindo Talvez se for um muro na ponta do muro até embaixo vocês medem né e marca marca dos dois lados do painel e aí depois é só vim passando a fita né bom então é isso né risco feito aqui agora vou passar aqui a fita aqui ó bom então para a gente tá passar aqui o segundo risco que a gente vai precisar mais de riscar porque eu vou ver com a própria fita aqui ó vou me marcando aqui o segundo risco coloco certinho aqui debaixo aqui ó né debaixo da fita aqui certinho e vem marca por baixo ó ó e o próximo passo aqui agora aqui ó não vou precisar colocar aqui de uma de uma reguinha né uma régua aí de escola uma ou tipo qualquer tipo de régua com uma trena também dá após a gente ter passado que as quatro fitas aqui ó que que a gente vai fazer agora ele vai pegar aqui ó vai marcar aqui ó não vou começar a marcar aqui ó não vai dar para falar a câmera vai focar não mas vou marcar aqui ó de 20 em 20 cm ó na marca 20 do nosso painel aqui até aqui né 20 bom então galera ó é esse é o ponto assim que né que é mais vocês tem que prestar bastante atenção aí não perde a visão essa é uma das partes mais importantes aí do vídeo aí é onde que a gente marcou 20 cm aqui ó a gente marcou que a gente vai ver um pedaço de fita aqui ó vou colocar do lado dela aqui e não transpassando para fora já colocar na primeira na segunda e na terceira na terceira que a gente vai cortar ela aqui ó e ela tem que ficar entre a primeira segunda e terceira bom então galera com a própria fita aqui ó a gente vai vir marcar aqui ó a segunda fita aqui ó já vem marcar ele aqui ó o que vai dar o tamanho certinho aqui ó entre de 25 milímetros então não precisa de treino também para ficar né para ficar medindo agora e aí a gente vem aqui ó mas vai passar mais um pedaço de fita entre a segunda terceira e quarta e a gente vai colocar ela aqui ó aí corta ela é né a gente vai seguir nesse modelo aqui ó aí ó a próxima fita aqui ó vai ser a cor que a gente marcou de 20 milímetros 20 cm né entre aqui e aqui e vai passar outra fita aqui e fazer isso aqui ó que vem passa no máximo na vertical possível e cortar e corta ela né vocês também pode fazer o seguinte para não né não ficar medindo toda hora da hora aqui ó a gente vai vir e vai passar outra aqui nada de vinte ó e vai passar todas as fitas primeiros aqui ó marcou certinho vem passa corta beleza gente passou né agora a gente vem naquele passo lá ó a gente vem aqui com a própria a própria fita aqui ó a gente vem marcando aqui ó a gente marca aqui na segunda aqui ó e marca aqui ó marca aqui e vem marcando a outra também galera vamos aos cortes agora eu tô com estilete aqui ó a gente vai fazer assim ó que a gente vai cortar aqui ó a gente vai cortar aqui e aqui né que é o nosso início aqui do painel aqui ó a gente vai vir nessa fitinha que vai fazer isso aqui ó a gente vai cortar essa aqui ó e aí e essas duas fitas aqui ó e aí e aí e aí e tirar fora né e aí e aí e aí e então formou esse 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 formato agora eu vou vim aqui de novo aqui no mesmo local ó sempre se for cortar corta do lado do lado da fita que tá aí na segunda aqui ó aqui ó aqui ó ó e é feito isso agora a gente vai fazer isso aqui ó e a nossa fita aqui a gente vai medir aqui entre esse entre essa fita e aqui ó já vem cortar do lado de cá ó e aí o medir vai cortar aqui ó e cortou aqui agora a gente passa para aqui a gente vem aqui ó médico a fita também de novo aqui aí corta Esse aí é o primeiro corte que a gente já fez, ó, nota que já deu o formato aqui, já, ó, né, aí a gente vai vir aqui de novo aqui na próxima, no próximo corte aqui, a gente vai fazer aqui, vai cortar ele aqui. E aqui. Então, galera, voltando aqui, né, a gente já, né, fez os cortes aqui das nossas fitas aqui, né, e agora chegou a hora da gente, né, fazer aqui a textura aqui, né, com a argamassa. A argamassa já tá pronta aqui já, né, e antes de aplicar ela, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma molhada aqui primeiro, aqui, o meio desse aqui no nosso painel aqui primeiro, ó, assim, ó. Então, a argamassa já tá preparada, né, já preparei ela aí já, e nós vamos iniciar aqui agora aqui a aplicação dela aqui, ó. A aplicação aqui, galera, como, né, fita aqui tem um risco de soltar, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado aqui pra, pra fita não soltar, mas com, mas assim, ó, a gente vai fazendo assim, ó. Já pega a neta de lado aqui, ó, e vai levando. Aí não tem o risco da fita soltar aí, não. Então, coberto já metade aqui, né, galera, o que eu vou fazer? Eu tô com uma outra desempenadeira aqui, ela é mais velhinha, e tá com as pontas aqui, ó, dobrada. Então, nós vamos pegar ela aqui, ó, vou colocar um pouquinho aqui no fundo dela, assim, ó, bem, uma argamassa mais raspada, ó, bem pouquinho só, e vamos ver por cima da outra aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. Então, galera, passado aqui mais ou menos aqui uma hora e meia, né, desde quando a gente fez aqui a nossa última etapa aqui, ó, né, o que que nós vamos fazer aqui agora? É, eu tô com uma desempenadeira aqui, né, e o borrifador de água. E a argamassa aqui, ó, ela já começou a dar uns pontos brancos aqui, ó, tá na hora da gente dar uma alisada, né, como é que nós vamos fazer? É, nós vamos dar uma amedecida aqui na nossa textura, né, vamos amedecê-la todinha. Com a desempenadeira aqui, ó, bem limpinha, ó, a gente vai vir alisando ela, né, aí a gente vai fazer assim, ó. Então, galera, voltando aqui, né, é, vou iniciar aqui agora aqui, galera, o processamento aqui de retirada das pitas aqui. O ideal aqui é deixar secar ela até ela começar a branquear, né, é, vou precisar de tirar agora aqui por força maior aí, acabou que não deu tempo de secar. É, eu vou ter que tirar aqui antecipadamente aqui, né, porque já tá caindo a tarde aí já e daqui a pouquinho vai escurecer e não vou conseguir gravar. Então, ó, já vou começar aqui a tirar a retirada das fitas aqui. Né, então é isso aí, galera, eu já te retirei as fitas, né, olha pra você ver que bacana que já ficou aí. Top, né? Então, ó, agora eu vou esperar aqui a argamassa secar aqui e aí depois a gente volta com a pintura. Nós já estamos aqui no outro dia aqui, né, nossa textura aqui já secou. É, agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, o próximo passo que agora é que eu vou passar uma lixa, né, pra gente tirar essas rebarbas mais altas aí. Então, vamos, vamos passar uma lixa aqui na grana 120. Bom, isso aí, né, galera, lixamos aqui, né, já passamos até uma vassoura aqui pra tirar resto de poeira aqui, ó. E agora nós vamos vir aqui com a pintura. É, o que que acontece? Primeiro, todo serviço feito ali com cimento, né, o argamassa, a gente tem que fazer o selamento aí da textura, né, tem que fazer o selamento aí da massa. E o que que eu vou usar aqui? Eu tô usando aqui uma restos de tinta, né, vou usar aqui restos de tinta mesmo, hein, que sobra de outros trabalhos aí. Então, vou tá passando aqui uma demão aqui, né, o ideal é, quanto mais a cor de fundo parecer com a tinta, é mais benéfico pra nós aí, economizando a tinta, né. Então, meu tom aqui, ó, tá até escuro, que a minha textura vai ser escura. Então, vamos lá. Galera, passado o tempo aí de secagem, né, da tinta de fundo aí, agora a gente vai vir com a tinta aí definitiva, né. Nós vamos tá usando aqui, ó, tinta pra piso, né, pintura de piso, que na cor preta aqui, né. Então, vou iniciar aqui, ó, uma demão, né, de tinta preta aqui, pra gente dar a continuidade do trabalho aí. Finalizado aqui a pintura, né, agora vamos esperar aqui, né, aguardar aqui o tempo de secagem aqui da tinta aqui. Daqui a pouco a gente volta com o próximo passo. Então, galera, voltando aí, né, nossa tinta aqui já secou, né, e agora aqui ó, sobretom, né. Como vocês já estão podendo ver aqui, ó, olha que lindo que tá ficando, né. Então, galera, o que que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô usando tinta metalizada na cor, deixa eu ver, focar aqui pra vocês, ó, na cor prata. A câmera não vai focar, não, mas essa aqui, ó, é dessa marca, né, Metal Colors, Acrilex. Lembrando aqui, tá, galera, não tô ganhando nada por estar apresentando a tinta, né, mas eu gosto de mostrar pra vocês aí o que que eu uso, né. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó, vamos pegar ele aqui, ó, né, isso aqui, galera, isso aqui é 60ml só, ó, mas rende bastante, tá. Uma bisnaguinha dessa daqui, ó, no sobretom que eu tô fazendo aqui, ó, dá pra fazer até por volta de quase 10 metros quadrados, tá, galera. E como é que eu vou fazer aqui, galera, ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar ela aqui, né, com a minha bacia de tinta aqui, ó, eu vou espalhar ela assim, ó. Espalho ela, né, e como espuma, eu tenho uma espuma aqui, ó, essa espuma aqui pode ser até espuma de colchão, tá, galera. Espuma de lavar vasilha, aquelas amarelinhas, pode ser qualquer tipo de espuma. E não vamos fazer isso aqui, ó, vamos pegar só a ponta dela, mas mais a ponta assim, ó. Vamos passando, a gente suja a espuma, pode ser só um pedaço, hein. E vamos fazer isso aqui, ó. Então, né, galera, bem devagarzinho, se a gente vem passando, ó, por isso que eu falo pra vocês, ó, se for pra usar espuma, é bom a gente passar uma lixa, que a lixa, ela vai limpar aqui as rebarbas, pra não atrapalhar a gente a passar espuma posteriormente. Pega aqui de novo, ó. Vem fazendo, ó. Então, ó, o que vocês estão vendo, né, eu tô pintando com espuma. Finalizado aqui a aplicação aqui da cor prata, agora nós vamos vir aqui na cor, que nós vamos tonalizar aqui as linhas gregas, né. E nós vamos usar aqui, ó, a mesma marca, né, porém, ó, vou usar aqui, ó, ouro velho. Não sei se a câmera vai focar aí certinho, mas é ouro velho, né. E da mesma forma aqui, ó, não vamos fazer aqui, ó, né, que a gente fez na prata, joga na bacinha de tinta aqui, porém, dessa vez, galera, eu vou usar aqui, ó, rolinho de espuma, tá. A mesma forma aqui a gente faz com a espuma, a gente vai fazer com rolinho, aqui nós vamos sujar o rolinho, ó, vou focar aqui, ó, aqui, ó. A gente suja o rolinho aqui, ó, não precisa de sujar ele todo, não. Tô sujando ele aqui, mas é só a ponta dele aqui, ó. E nós vamos começar aqui agora passando a linha grega. Então, ó, vamos vir só por cima aqui da linha, ó. A gente vai evitar de sujar o máximo que dentro aqui, ó, para o retoque depois ficar mais fácil, ó. E aí Então, galera, como não vai dar tempo de eu gravar aqui para vocês hoje, porque, né, está caindo a noite, a tarde, aí já está, daqui a pouquinho já escurece. Mas como sujou aqui, ó, já vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, vou pegar um pincel pequenininho assim, ó. Assim que eu finalizar aqui a pintura do ouro, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel pequenininho, ó, e só fazer esse aqui, ó. E aí Somente isso, né, para a gente dar o retoque aí do sujinho que dá aí, ó. Então, ó, um pincelzinho pequenininho, ó. Devagarzinho. E vem pintando aí por dentro aí, ó. Dando, né, um retoque aí. Vem ser uma coisa rápida, tá vendo? Então, né, então é isso aí. Então eu vou finalizar aqui e vou passar aqui a tinta preta também. Galera, voltando aí, né, depois de a gente ter feito aqui toda a pintura aqui, né, e agora que você quer proteção, impermeabilização da sua parede e ainda, beleza, ó, nós vamos dar aqui, ó, duas demãos de resina acrílica à base d'água, né, que ela vai te proteger e ir contra a umidade, né, galera. O principal foco dela aqui é a umidade, então ela não deixa, né, absorver a água. Então nós vamos dar duas demãos aqui no trabalho aqui agora. Então, galera, é isso. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, hein, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho